No mapa da erva mate, o destaque para os três estados do sul, mas principalmente para o Paraná, que é o maior produtor do Brasil, com 87% de todo o volume. Os outros 13% ficam para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E no Paraná, é a região sul que é a maior produtora. Por isso, o tema interessa também o escritório do SEBRAE Região Sul, que acompanha de perto este setor da economia regional, segundo a engenheira agrônoma Aline Chicoc, consultora do SEBRAE. O SEBRAE é um incentivador do projeto de indicação geográfica da erva mate de São Mateus. E o evento nasceu dessa vontade de mostrar a força da erva mate nativa. E nós queremos apresentar, através do evento, que o sul do Paraná é o maior produtor da melhor erva mate do mundo. O lançamento do evento que vai falar sobre erva mate será nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, online. As inscrições também podem ser feitas pelo site matexp.com.br. E lá, também como acompanhar ao vivo pelas redes sociais. Todos são convidados, especialmente os consumidores, que vão conhecer um pouco mais da erva mate. O sistema de produção de erva mate sombreada, a erva mate orgânica, a própria região, tem produtores muito comprometidos com as certificações orgânicas, certificação de origem, e nós queremos mostrar essa importância para o consumidor, para que ele internalize que nós somos a principal região produtora e, na hora de ir para a gôndola, escolher a sua erva mate, que ele lembre das indústrias do sul do Paraná. Então, isso acaba impactando, com toda certeza, na economia, não só regional, mas estadual também. Durante o evento, também online, dos dias 16 e 17, muitos especialistas vão falar sobre vários aspectos e propriedades da erva mate. Ela é estimulante, ela é diurética, ela tem vitaminas importantes e, além disso, dá para consumir através de chá quente, chá gelado. A indústria de cosméticos já percebeu a importância da erva mate, já colocou ela como um importante ingrediente nos cremes, nos hidratantes, nos produtos de beleza. E, além disso, ela é também um ingrediente importante na cozinha. Ela casa muito bem com vários pratos. E nós vamos mostrar também essa faceta da erva mate na cozinha, em drinks, como consumir, como preparar de forma rápida, independente do gosto da pessoa, como ela pode ser explorada de diversas formas.